Ali, donos de cães e gatos de Presidente Pudente não podem, de jeito nenhum, esquecer de um compromisso importante, viu? Começou hoje na cidade a campanha de vacinação contra a raiva. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses percorrem aí os bairros para imunizar o maior número possível de animais. A vacinação antirrábica começou hoje na Praça do Jardim Bon Giovanni. Como aqui, equipes do Centro de Controle de Zoonoses vão percorrer locais de referência nos bairros com o objetivo de imunizar cães e gatos em Presidente Pudente. Segundo o CCZ, há uma população estimada de mais de 50 mil animais. A campanha antirrábica iniciada nesta segunda-feira segue até 5 de setembro. E junto à vacinação está sendo feita também chipagem e coleta de sangue para exames da leishmaniose. Então, reforçando, a campanha segue até 5 de setembro. O atendimento é das 9 da manhã às 4 da tarde. O atendimento é das 9 da manhã às 5 de setembro. O atendimento é das 9 da manhã às 5 de setembro. O atendimento é das 9 da manhã às 5 de setembro.